E aí, traders, o JR aqui e mais um dia de mercado acaba pra mim. Tô indo almoçar agora, manhã fantástica. Green na primeira conta, conta oficial. Segunda conta oficial, não operei hoje. Green na primeira conta, ontem a gente tinha batido duas metas nela, né? Eu tinha uma meta de 500 reais, fiz 1.025 reais, então decidi não operar hoje. E na primeira conta, na conta oficial, fiz 2.000 reais. Então, hoje foi um dia fantástico, tudo se encaixando, tudo deu certo. Green também na conta do desafio, então seguimos aí no segundo dia de Green Day, no desafio de 2K. Infelizmente, algumas coisas ruins aconteceram também. Tive alguns problemas com a ferramenta e me coloquei numa situação um tanto quanto desconfortável. Mas vocês vão dar uma olhada, eu vou descrever tudo certinho no Marketing Recap de hoje, tá? Fica aí. Fala traders, JR aqui e vamos para mais um Marketing Recap. São meio de e-mail, horário de almoço. Acabei de terminar o meu almoço e vim correndo aqui fazer um Marketing Recap para falar sobre os acontecimentos de hoje nas contas oficiais e principalmente no nosso desafio de 2K, tá? Eu tenho certeza que a galera está esperando aí. Cara, hoje está fantástico. Hoje foi um dia que tudo se encaixou, o mercado estava de fácil leitura, momento nas duas pontas, na compra e na venda. Então, quem teve paciência e soube a hora certa de capitalizar, conseguiu fechar o dia bem aí, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o resultado do dia e já vamos direto para o desafio de 2K. Hoje aconteceram umas coisas bem complicadas no que se refere à ferramenta e eu vou falar disso especificamente hoje da ferramenta e, bom, já decidi que eu vou trocar. Não vou mais operar com essa ferramenta, vou voltar ao Profit Chart, mesmo tendo que pagar. Então, é, bom, vamos lá. Vamos começar pelo resultado de hoje. Hoje foi um dia que eu operei só em uma das contas, né? Galera que me segue aí, é claro, se você não me segue ainda, se inscreve no canal, deixa um like. Eu estou montando um conteúdo diário aí para quem está começando, então acho que é bacana você também acionar o sininho e fazer o acompanhamento desse desafio de 2K, onde eu vou estar passando não só as setups, estou gravando as operações, vou estar falando também sobre a questão de gerenciamento de risco quando você tem uma conta pequena, tá? A ideia é escalar essa conta de 2K para 20K, sem muita pressão. Acho que até uma das coisas que eu queria passar para a galera é, assim, a longo prazo, como ter paciência para ver o capital se multiplicar. Tá, bacana. Então, vamos lá. Hoje, nas contas oficiais, vamos lá, eu não operei em uma das contas, né? Como vocês podem ver aqui, eu vou até mostrar o relatório aqui. Vocês vão ver que está zerado, tá? Olha, no dia 7 está zerado nessa conta aqui da Clear, porque ontem eu tive um dia muito bom nela, a galera que seguiu sabe que eu acho que fiz R$ 1.024, sendo que a meta dessa conta era em torno de R$ 500 a R$ 700. Então, essa é uma das coisas que é bacana passar, assim, cara, ter disciplina. Se você fez dois dias, você fez uma meta de dois dias, dá uma relaxada. Às vezes, normalmente, as minhas maiores perdas vêm após os meus maiores ganhos. Então, eu gosto de balancear. E aí o que aconteceu? Bom, na outra conta eu tive um dia fantástico, né? Na outra conta aqui, ontem eu tinha feito R$ 700, hoje eu fiz R$ 2.000, né? Aqui não, pera aí, que aqui é o playback, que eu vou tocar já já. E aqui está o resultado da outra conta, tá? Nessa conta aqui, eu uso a Profit Chart. Mas o que acontece? Como na Profit Chart eu preciso usar de uma máquina diferente, quando eu logo na mesma máquina que essa que eu vou fazer o vídeo, eu não consigo logar as duas contas ao mesmo tempo. Então, aí eu uso o ProTrader modal site, né? Para mostrar o resultado. Eu uso ele online. Mas quando eu opero com ela, eu estou operando com a Profit Chart. Eu uso no outro computador e opero com os dois computadores simultaneamente. Não ao mesmo tempo, mas eu entro numa operação com o computador e entro numa operação com o outro, tá? Então, é o seguinte aí. Então, hoje em dia foi de R$ 2.020 na conta oficial. Show de bola! Vou falar rapidinho, tá? Das entradas, porque a ideia, eu sei que a galera está esperando mesmo, é para o desafio de dois carros. Então, é o seguinte. Pô, o dia foi... Eu vou usar aqui o Profit Chart para ficar um pouquinho melhor. Vamos lá para a cena 1. Mudar esse cara aqui para o dólar. E aqui, ó. 5 minutos. Seguinte. Olha que legal, galera. Eu fiz um vídeo rapidinho hoje. Joguei no YouTube aí de manhã para falar sobre esse Fibonacci aqui, tá? Olha que legal, tá? Swing high, swing low. Aqui eu tinha o pivô, né? Então, aqui eu tenho... Tenho o fundo, cabeça do pivô, alvo de 100%. Já falei isso várias vezes. Uma das únicas vezes em que eu começo o dia operando é quando o mercado amanhece em alvo de Fibonacci. E, claro, eu vejo o momento nisso. Ou seja, o mercado encontra o alvo, amanhece nesse alvo e eu tenho o momento contrário. Você quer um sinal de momento melhor do que esse candle nos 5 minutos aqui, né? Isso é um puta do momento. Então, esperei, claro, 5 minutos, fechar. E aí, neste pullback aqui, ó, o que a gente chama de red to green. Ou seja, ele veio, fechou, começou a ter momento de volta e eu comecei a operar, tá? As minhas compras, então, na conta oficial foram aqui. Eu fiz uma compra em cada um desses candles, tá? Rompendo as máximas, então, compra aqui, né? Ele veio, desceu, compra. Acho que é mais ou menos aqui eu saí, tá? 300 reais, desceu. Mais uma vez, mesma setup. Ele desce, né? Vamos ver como é que o mercado vai reagir perto da VWAP. Momento de compra. Eu tenho aqui o fundo do Fibonacci, então eu tô tranquilo, tá? Ele vem e faz momento de compra, romper na máxima do outro candle, sair da operação. E aí, aqui, mesma coisa. Impressionante, tá? Foram três operações idênticas, né? Idênticas. Cara, quando terminou isso aqui, eu tava muito feliz. Falei, oxe, hoje o mercado vai se encaixar. Galera, uma das coisas que eu faço é o seguinte. O movimento ficou estendido, três. Aqui são quatro, né? São quatro candles. Normalmente, eu opero em três candles só. Se o mercado fez três candles da mesma cor, né? Ou seja, a agressão de compra ou de venda, o mercado tem uma tendência maior de fazer uma correçãozinha, né? Mesmo num dia de tendência. Então, eu não entro em momento... Eu não entro em momento de mercado que o movimento seja estendido. Então, isso é uma boa falar, né? Então, eu fiz uma, duas, três. Essa aqui foi só um scalp rapidinho. Não esperei romper a máxima dele do próprio candle, né? Ou seja, ele abriu aqui, voltou, subiu. Não esperei ele romper essa máxima. Eu vendi no rompimento do candle anterior. E aí, pronto. Fiquei esperando. Não fiz mais nada. Fiquei aqui esperando a manhã inteira. Então, ele veio, desceu, né? Fiquei esperando. Aí, aqui, rompeu. Também não fiz mais nada. Nesse candle aqui, eu entrei. Rompeu a VWAP. Rompeu com puta do momento. Peguei... Acho que entrei aqui e saí mais ou menos aqui. Peguei mais três pontos. Aí, eu já estava sentado em R$1.300. Aí, eu falei, bom, beleza. Bacana. Vou esperar agora. É mais ou menos... Aqui já era umas R$9,50, né? Falei, eu vou esperar agora umas R$10,50 e vou olhar para outra conta. Essa aqui já estava batida, meta, né? Vou olhar na outra conta. E aí, eu operei na outra conta. Pá, eu já vou ir para lá só para terminar o raciocínio. E aí, olha esse triângulo ascendente que se formou aqui, né? Aqui era um ponto extremamente importante. Eu acho que vale muito a pena falar, né? Retração de 50% de Fibonacci. No gráfico aqui de 5 minutos, era a maior resistência que foi rompida. No gráfico de 15... Não, no gráfico de 1 minuto aqui, era a média de 200, né? Olha lá, ó. Média de 200 passando aqui. No gráfico de 15 minutos, a média de 200, ó. Tamanha a importância que era esse ponto. Pontos assim, acaba virando um imã para o mercado, né? Por quê? Porque pontos assim é onde as pessoas colocam no book as suas ordens. Quem está interessado em romper aquele lá e sair comprado, coloca após o rompimento. Quem está interessado em vender naquele ponto, acaba vendendo. E o mercado que busca liquidez, tanto para sair ou para entrar em posições grandes, vão atrás desses pontos, né? É o que a gente chama de, é o que a gente, lá no livro de preços, né? Onde tem as agressões de preço, é onde tem aquele maior barra de volume. Porque ali, ali acaba se tornando uma região de imã que o mercado vai buscar. Então, eu estava, claro, eu estava de olho nisso. Quando o mercado vem aqui e faz um triângulo ascendente, que no 1 minuto fica melhor, eu já tinha operado na outra conta, tá? Aí eu voltei correndo para operar esse rompimento aqui. E aí foi quando eu fiz mais mil reais, ou mais setecentos reais, tá? E até um fato engraçado, eu tinha fechado o dia com mil e oitocentos reais. E aí o meu filho veio aqui, veio brincar comigo. E aí, cara, ele esbarrou em mim, eu estava super concentrado, ele veio brincar comigo e me empurrou. E aí eu comprei, sem querer, comprei num rompimento aqui. E aí na hora que eu pretendi zerar, o mercado já tinha subido dois pontos. Aí fechei em dois mil. Então, é isso aí, meu filho. Valeu, duzentos contos, papai. Seguinte, vamos lá para o que interessa agora. Vamos para o desafio de 2K, tá? Hoje está interessantíssimo. Bom, cadê aqui? Ah, peraí, peraí, peraí. Aqui, tá? Eu vou tocar o playback e a gente vai discutindo, tá bom? Então, vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui, ó, era o comecinho daquele triângulo, né? Comecinho daquele triângulo. Então, eu vi que o mercado, eu já tinha visto aí que o mercado tinha alcançado o alvo de Fibo, né? Joguei ali no gráfico de 5 minutos, que era o gráfico que eu estava olhando nas outras contas. E fiquei esperando o quê? Eu fiquei esperando o rompimento. Eu estava aguardando o rompimento para baixo, de fato, porque havia-se sim a esperança de que o dólar voltasse a cair, continuasse caindo, porque as bolsas estavam super bem lá fora. Mas tinha notícia das 11 horas que falava sobre a quantidade de ofertas de empregos nos Estados Unidos, né? A tendência era que ia vir bem mais abaixo. Mas aí vocês vão se surpreender, porque ela veio acima e o dólar explodiu, né? Enfim, todo mundo quando está lendo aqui já sabe. Mas aqui fica um ponto muito interessante que eu queria passar para vocês, que é o quê? É paciência. Mesmo com um certo viés de baixa hoje no dia, as minhas operações tinham sido na compra por conta do alvo do Fibonacci e do momento. Eu sou um scalper, então eu quero que se lasque se o mercado está comprado ou está vendido no macro. Para mim, o que importa é o momento. Então, às vezes é um momento estopando gente, para mim está ótimo. 10 pontos estopando gente, para mim está ótimo. Eu pego 3, 4 pontos e estou feliz da vida. Então, o que eu estou olhando ali? Eu estou olhando e estou aguardando um rompimento com o momento. Eu, para mim, o viés era de baixa, mas eu jamais ia entrar em uma operação com um contrato, com uma conta pequena, sem uma confirmação, tá? Então, eu estou ali olhando, vamos lá, acho que eu vou dar uma adiantada aqui. E aí, o mercado não rompe o fundo, tá? Como vocês podem ver, eu já estava com o botão, eu já estava com o mouse ali na venda. Vamos ver se passa isso aí. Ali, ó. O mercado começa a fraquejar, eu vou com o botão na venda. Está vendo aqui que interessante? E eu estou ali pronto, esperando. E o mercado nada, eu abro ali o gráfico para ter uma visão melhor do rompimento e nada, né? Já vai dar ali quase 11 horas. E aí, vamos acelerar um pouquinho aqui. O mercado segura na parte de baixo do triângulo, né? E aí, eu falei, bom, então agora acho que não vai romper. Vou aguardar. Se fizer uma barra de momento forte, provavelmente o mercado vai estourar para cima esse cara, né? E, enfim, ele não precisa... Como a minha meta é pequena e eu estou no momento, ele não precisa nem estourar com muita força. Se ele romper a máxima, encostar na máxima ali, eu já bati a minha meta de 50 reais, que é 2,5%. Então, está ótimo. E aí, eu me preparo. Olha que interessante, o mercado vem. 5 minutos, tá? Olha ali na direita, ali no scalper, o mercado subindo, subindo, a agressão de compra, as bolinhas cada vez ficando mais azuis e mais fortes, o candle subindo. E o que eu estou esperando? Eu estou esperando romper a VWAP. Porque quando romper a VWAP, existem uma série de ordens que estão programadas ali para comprar num rompimento, né? Então, se o rompimento é fraco ou se vem de um candle pequeno, é uma coisa, mas num candle forte como esse de 5 minutos, e aí o que acontece? Eu, nesse momento aqui, deixa eu dar um pause. Neste momento aqui, eu já executei a minha ordem. Eu já cliquei em comprar a 3, no rompimento da VWAP. Olha que ele rompeu a VWAP e foi lá na ponta do triângulo. Nesse momento, eu já estava comprado e a ferramenta travou. Não jogava a minha ordem. Quer ver que ela vai aparecer do nada agora? Olha. E ali eu já estou... Ali eu já estou ficando maluco ali, porque eu estou pensando, o mercado vai romper o triângulo, assim como eu estava pensando. E ele não vai... Ah, não. Ali agora. Executei agora, né? Olha lá. E aí eu fico ali. Não vai aparecer? Não vai aparecer. Aí é onde apareceu, ó. Olha lá. Lá no topo. Aí, beleza. Beleza. A gente já está no dinheiro, o mercado está subindo. Tudo bem. Ele vai romper. Eu comprei certo. E aí eu falei, meu, esquece. Vamos manter o foco. E vamos fechar essa operação aqui. E aí eu coloquei ali a resistência de cheira forte. Quem sabe, quem estava operando sabe. E olha o momento chegando. Que legal. Eu comprado, já estou no dinheiro. 10, 5, 15, 20 reais. E ele bate lá no 25. E eu estou tranquilo. É momento. Eu estou com vento nas costas. Não tem para que eu ficar preocupado. Stop no dedo ali. Se ele voltar ali para mais ou menos 50 reais, eu saio fora. Fechou bonito. Fechou com 5 minutos. Bonito. Vai direto no meu alvo. Vamos lá. Espera. Espera. Relaxa. Espera. Alvo está em 4,5. Está em 45 reais. E olha lá. Estou no 35. 45 reais. 40, 45, 50. Bom. Aí, mais uma coisa. Olha só. O mercado já passou no meu preço. Olha lá. 50 reais. Aqui está 45, mas ele já bateu 50. Aqui na ferramenta, vocês podem ver aqui abaixo. Está marcando 50 reais aqui. Teoricamente, ele já me executou. Eu sei disso. Lá na bolsa, ele já me executou. Mas a ferramenta estava com um delay gigantesco. E aí, eu fiquei. Bum. Beleza. Já estava marcando 50 reais lá. Ele não tinha me executado no 45. Aqui, eu já tinha batido a meta no momento. Então, olha. Vamos avaliar o que aconteceu. E aí, eu acho que é bem bacana para quem está assistindo. Isso aqui é iniciante e quer aprender a operar. Perceba que quando eu falei sobre esperar, ter paciência, esperar para operar até umas 10,5 horas, é justamente isso. Imagina que quem estivesse operando aí hoje ficou caçando operação que não tinha, sabe? Comprava no topo, estopava. Vendia no rompimento do fundo, estopava. Por quê? O mercado estava se projetando para fazer um triângulo, mas ele não avisa ninguém. Quem esperou até as 10,5, 11 horas para olhar e ver que era um triângulo, sabia o que fazer. Mas quem já chegou aí às 11 horas, 10,40, com 2,3 stop, você acha que ia entrar em rompimento? É nada. O cara já perdeu o norte, e se entrar, entra para pegar dois pontos e sai fora. Então, isso é importantíssimo numa conta pequena, mais do que numa conta grande. Numa conta grande, eu até me permito operar mais cedo, porque aí eu me aproveito da volatilidade. Mas operar com análise técnica não dá para você operar de manhã. Assim, eu falo nos primeiros 30 minutos. Não dá. A não ser que o mercado saia num alvo de Fibonacci, que nem saiu hoje. Mas, em geral, isso não acontece sempre. Isso é uma vez a cada 20 dias. Beleza. E aí, vamos dar seguimento aqui, tá? Ótima operação. Estou feliz pra caramba. Está gravando. Eu falei, porra, beleza. Vou contar. Vou conseguir fazer um vídeo bacana hoje. Olha que setup linda, né? Rompimento de triângulo, momento. Entramos na hora certa. Alvo ali. Eu sei que essa é uma resistência importante, então não vou esperar romper, porque pode demorar bastante. Tem notícias às 11 horas. Tudo isso daí você tem que ter pensado antes de entrar. Beleza. Estava no dinheiro. 4 pontos e meio, tá bom. E aí, o mercado vai lá. Bonito pra caramba. Mostra momento. Mostra o que quer romper. E aí, eu espero um pullback. Pra entrar de novo. E aí, é quando começa... E aí, o que acontece? Ontem, eu tinha falado pra vocês, né? Falei assim, olha, uma das minhas regras agora é, meu, travou alguma coisa, eu não vou operar de novo. Puta, passei por cima dessa regra de novo, gente. Porque já tinha travado. Eu já sabia que tinha travado. Tinha travado ontem. Travou hoje. A minha execução foi uma execução ruim. Eu tinha clicado e não foi. E aí, acontece mais uma vez. Eu cliquei pra comprar. Demorou pra caramba. E aí, quando eu coloquei ali o contrato pra sair, perceba que eu coloquei muito perto e eu coloquei um ponto. Por quê? Porque eu já tinha comprado e dessa vez demorou mais ou menos uns 5, 6 segundos. Demorou demais pra executar. Demais. Aí eu falei, não, cara, tá errado. Eu tenho uma regra. A regra é quando começar a travar, é parar. E aí eu falei, puta, eu vou sair dessa operação. Porque não faz sentido. E aí o mercado vai lá pra eu sair. Eu não consigo sair. Me paga 5 reais, me paga 10 e não sai a operação. Eu não sei se é porque a ferramenta tá travada ainda. Não sei o que tá acontecendo. Ele encosta lá. Não sei se é liquidez. Enfim, mas qual que é a coisa boa aqui? Eu tô a favor da tendência. Isso é fundamental, tá? Então, por quê? Eu tô com um candle de 5 minutos daquele porte ali atrás de mim, rompendo um triângulo. Então, assim, o vento tá nas minhas costas. Eu tenho tempo pra pensar. Eu tenho tempo pra reagir. Porque eu sei que tem compradora ali renovando o lote. Eu posso me permitir sair, mesmo que seja num gain de meio ponto a um ponto, eu posso me permitir... Eu não preciso stopar a posição agora, porque o mercado tá claramente comprado ainda. Tá fazendo um pullbackzinho ali, ó. Mas olha o candle que ele deixou. Então, eu tô tranquilo. Entende? Eu não tô pegando a faca, caindo e desesperado pra fazer preço médio. Eu tô tranquilo aqui. Então, isso faz toda a diferença. E outra, eu tô com crédito. Eu tenho 100 reais de loss limite. E eu tenho 4 pontos... Eu tenho 45 conto de gain. Então, se eu tomar um loss aqui de 70 conto, eu tô com um loss de 30 reais. Beleza. Tô com um loss de 25 reais. Show de bola. Então, eu tô tranquilo. Essa faz toda a diferença que eu consigo pensar. E aí, eu mudo o alvo, porque eu vejo que o mercado não quer perder esse candle ali, ó. E qual que é meu ponto? Bom, se ele perder a VWAP, aí é um falso rompimento e aí eu vou cortar essa... Eu vou sair dessa operação rápido. Mas antes, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar. Se o mercado tocar na VWAP, entrar um aumento de novo, eu aumento a minha posição. Eu vou aumentar a minha posição, porque eu tô a favor da tendência, tá? Não se engane aqui. Eu não faço preço médio contra. Tô a favor da tendência. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho uma vantagem, eu tenho uma vantagem porque o preço se colocou numa posição mais barata que eu posso aumentar a posição, né? E aí, eu tinha... Como eu já tinha... Lembra, eu só opero com um contrato. Mas como eu fiz capital, tô com 45 conto no dia, né? Eu vou colocar mais um contrato, porque aí eu tenho gordura pra queimar, tranquilo, né? Lembrando que ainda tô na tendência do dia. Não tô fazendo... Não tô querendo pegar a faca caindo. Vai, vai, vai. Vamos passar aqui, rapidinho. Tô tranquilo, não tô desesperado. O mercado vai lá. Parece que vai me pagar, mas não vai. E aí, eu percebo vendedores, meu, fortíssimos ali, não querendo deixar o preço passar do 20, do 22. E aí, eu começo a me preocupar. Olha lá. O mercado faz um candle ali, parece que foi um falso rompimento. Eu aumento a saída ali pra 2.5, mas eu acabo saindo... Olha lá. O mercado vem forte, faz uma correção. E quando ele rompe um triângulo, a ideia é que ele rompa e vai embora. Então, isso me deixou um pouco assustado. Numa conta grande, eu pago pra ver, tranquilo. Eu tenho um stop lá embaixo da mínima, mas numa conta pequena, lembra, o gerenciamento é diferente. Você não pode se permitir perder. Então, baixei o alvo ali, assim que ele começou a cutucar uma saída pra mim, ele vai lá, me paga, pagou. Olha lá, não sai a posição, cara. É impressionante. Ele não sai. Eu já tô no dinheiro, ele já me pagou. Apareceu lá 50 reais de lucro e ele não executa a minha posição. Na verdade, ele já executou, mas não aparece. Aí, beleza, 65 reais. E aí, você percebe que mais à frente ele vai derreter. Ele vem aqui e olha lá. Por quê? Eu fiz a coisa certa em sair ali, de alfaçar, porque aqui é uma resistência extremamente forte. E lembra, quando você tem uma conta pequena, acho que não faz mal reforçar isso. Você não pode se permitir perder dinheiro, tá? Não pode se permitir perder muito. E sempre olhar no prisma do mês. Um dia verde é sempre um dia verde. É sempre bom. Seja com 10, com 20, com 30, com 65 reais, tá? Pensa sempre assim. Mantenha suas perdas pequenas. Seus ganhos maiores, mas se não for possível pequeno também, mas não se permita, sabe, por ganância, acabar perdendo o que você já ganhou e fazer com que isso seja um dia de fúria pra você. Isso é uma característica difícil de adquirir. Eu não acho que você vai adquirir isso da noite por dia, mas acho que vale a pena estudar e treinar muito. Quando a gente fala em estudar mercado, muita gente acha que é ficar, sabe, que é ficar lendo, que é ficar... Não, cara. É você sentar aqui, você pegar replay e você ficar treinando que tipo de atitude você vai tomar quando o mercado faz isso, que tipo de atitude você vai tomar. E assim, você tem que ter esse sistema gravado. Não adianta na hora você... Aí na hora você vai falar assim, ah, não, mas hoje é diferente, hoje eu vou fazer isso, sabe? E são nessas horas que você vai fazer as maiores cagadas na sua vida como operador. Bom, acho que era isso daí. Hoje foi um dia fantástico, assim. Depois, claro, eu voltei, né? Eu voltei pra outra conta, porque como vocês sabem, o mercado rompeu aquele nível. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Deixa aqui... Vou colocar aqui nos 5 minutos. Como vocês sabem, o mercado rompeu aquele nível com muito momento, né? E aqui foi quando eu voltei pra... Então ele rompeu. Olha que interessante, aquele rompimento que a gente estava esperando, que eu entrei lá na outra conta, ele aconteceu, demorou um pouco, mas ele aconteceu muito bem, né? Muito forte aqui, como a gente estava prevendo na conta pequena. Olha aqui como ele rompe, ele vem aqui, faz um pullback, esse aqui acho que é o 15 minutos, não, é 5 minutos. E ele rompe bonito pra caramba e consolida aqui. Eu não peguei esse rompimento, eu vi que estava consolidando, vi que era um triângulo ascendente. E aí é uma setup que eu entro sempre, que é o chamado efeito parabólico, né? Ou seja, se você tem um mercado indo assim, fazendo um triângulo ascendente, se ele rompe pra cima, ele causa um efeito parabólico, né? E aí todo mundo... Acho que todas as pessoas que estão vendidas acabam comprando e entra mais gente comprando e de repente você tem 2, 3 candles aí de momento, que é o que aconteceu aqui. Então aqui estava consolidado, indo pra cima e indo pra cima, não rompeu. Isso aqui no 1 minuto foi uma coisa fantástica. Então eu peguei isso aqui, fiz mais mil reais, o dia tinha acabado. Acho que 700 reais, né? Beleza? Isso aí galera, o Market Recap fica por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, me manda um e-mail, tá? Me manda ou deixe um comentário no vídeo, vou adorar fazer um vídeo sobre o seu comentário. Espero ter ajudado com essa série aí, espero estar ajudando. E se você não é inscrito, não se esqueça, tá? Não sai sem se inscrever aqui no canal. Um abraço, fui!